É o Jig, 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 é o Jig Toda vez brigar no baile sempre a mesma palhaçada Toda vez brigar no baile sempre a mesma palhaçada O motivo é o GB, homem da 20 namorada O motivo é o DN, homem da 20 namorada O motivo é o DJ, homem da 20 namorada Debochado de cantinho de lança, brigando pra nada O motivo é o couro, homem da 20 namorada O motivo é o DJ, homem da 20 namorada O motivo é o cowboy, homem da 20 namorada Debochado de cantinho de lança, brigando pra nada O motivo é o CV, homem da 20 namorada O motivo é o FF, homem da 20 namorada O motivo é o feijão, homem da 20 namorada Debochado de cantinho de lança, brigando pra nada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada Toda vez brigar no baile, sempre a mesma palhaçada O motivo é o GB, homem da 20 namorada O motivo é o DN, homem da 20 namorada O motivo é o DJ, homem da 20 namorada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada O motivo é o couro, homem da 20 namorada O motivo é o DJ, homem da 20 namorada O motivo é o cowboy, homem da 20 namorada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada O motivo é o CV, homem da 20 namorada O motivo é o FF, homem da 20 namorada O motivo é o feijão, homem da 20 namorada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada Toda a riu, Toda a riu, Toda a riu, Toda a riu